Vem aí mais um grande encontro delas. As Mulheres do Agro em Alagoas lançam a programação para o encontro em outubro durante a Expo Agro. A Comissão das Mulheres do Agro de Alagoas anunciou o próximo encontro, dia 30 de outubro, durante a Expo Agro 2024. Uma forma de mostrar viva essa ideia e fazer com que a mulher se entusiasme cada vez mais e venha participar, como eu disse anteriormente, das nossas discussões, entender o que é que o segmento está fazendo e contribuir para que ele faça cada vez mais. A mulher tem espaço onde ela quiser ocupar o espaço e a gente como associação dar apoio a esses movimentos, dar apoio seja com técnicos, seja com estagiárias. A gente tem um trabalho também muito grande de absorver as universidades, os cursos técnicos durante a Expo Agro com a participação efetiva de mulheres que enxergam na Expo Agro um primeiro contato, às vezes com o mundo rural e é um momento exatamente de fazer esse networking com criadores, com outros técnicos, com técnicos e criadores de outros estados. Isso é muito importante para o agronegócio do estado de Alagoas. O primeiro ano deu tão certo que agora nós vamos, estamos lançando hoje esse segundo encontro que de lá para cá tivemos várias ações, visitas técnicas, encontros regionais. A cada mês, a cada encontro, isso vem engrandecendo ainda mais. A gente faz com que essas mulheres se sintam capazes, se sintam fortalecidas. Então nós ficamos muito felizes, ficamos muito lisonjeadas em ter a oportunidade de hoje estarmos lançando esse segundo encontro que será ainda maior, será ainda mais robusto, será ainda mais com que as mulheres se sintam valorizadas. Temos essa oportunidade de hoje a gente estar crescendo, evoluindo cada vez mais. Então é importante essa participação das mulheres que participam desse nosso grande encontro estadual que acontecerá no dia 30 de outubro na fábrica de eventos de Maceió a partir das 9 horas da manhã. Será um dia inteiro repleto de ações, repleto de encontros e conversas, ideias para todas as mulheres do agronegócio e também todas as mulheres que desejam fazer com que elas se sintam ainda mais privilegiadas. O primeiro encontro em 2024 reuniu 600 participantes. Este ano se espera mais de mil pessoas na fábrica de eventos em Jaraguá. Vai ser não só um dia técnico, mas também um nosso dia, o nosso dia festivo e também para mostrar o nosso trabalho. A comissão vem com menos de um ano, como vocês puderam ver aqui nesse café da manhã, vem mostrando o seu trabalho, o seu potencial e a importância de estarmos juntos. Então, assim, são 12 entidades que fazem parte dessa comissão e a gente quer cada vez mais fortalecer. E, como é que eu posso dizer, protagonizar, dar oportunidade àquela mulher que tanto faz, mas que não é vista nem reconhecida. Então, assim, é o nosso momento, venham, participem. A Expo Agro vai estar linda e na quarta-feira, dia 30, vai ser o nosso dia, o dia das mulheres que fazem o agro no nosso estado de Alagoas. Destaque para a Luciana Balbino, uma das 100 mulheres poderosas do agro pela Forbes. Ela falará sobre projetos como o restaurante rural Vó Maria, que beneficia 200 famílias na Paraíba.